É a faca, é a faca, é a faca, eu posso afirmar que é a faca Pera aí, pera aí, rapaziada, antes de iniciar esse vídeo aqui, só avisar pra vocês aqui Mais um relato aí de um mentorado que fez a nossa mentoria, família O Cambalhota já chegou mandando aquele print selvagem aqui, olha Fazendo fragzinho, mano, ele acabou de fazer a mentoria, já foi jogar e já foi acortar boneco naquele jeitão É isso, rapaziada, se você tá querendo ficar bom no CS aí, mano Chega com dois pés na porta na nossa mentoria, rapaziada Pra quem tiver interessado, é só chamar nós lá no Whatsapp O Whatsapp é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí Ou então pode me chamar no Instagram também, fechou? Chega lá no meu Instagram, me chama com dois pés na porta Cara, que meu irmão vai atender vocês da melhor forma possível Pra vocês chegarem com dois pés, mano, e evoluir, fechou? O negócio tá brabo, não perde a oportunidade não E antes de começar esse vídeo também, eu queria muito pedir pra vocês Correrem lá no meu canal de vlogs e ajudar o canalzinho a bater mil inscritos Posso contar com a gente de vocês? Corre lá, família, vamos ajudar a bater mil inscritos aí com dois pés na porta O link do canal vai tá na descrição do vídeo aí Então chega chegando lá com dois pés na porta, só Fechou? Então, bora pro vídeo... Ai! Ai! Eu vou amassar, eu vou amassar Toma essa galha, toma... Toma, toma essa... Caramba, eu vou amassar muito O CS reergueu minha vida O Valorant não fez nada, só me xinga o pessoal lá O pessoal só me xinga Porra, no CS o pessoal me fortalece Pô, mano, o pessoal, porra, ajuda demais, tá ligado? Chega chegando dois pés na porta, muda minha vida Vai mudar a vida do meu irmão também, ó Todo mundo No Valorant os caras ficam me xingando Ai, tô mandando esse... Cê não tem gameplay de imortal, não Tô matando 30 bonecos pro partido Ai, nem parece imortal jogando, nem parece radiante jogando Eu tô matando 30 bonecos pro partido E aí, MF vai rolar um pagode, vai rolar um pagode Ó, ó, ó Eu vou acompanhar o host deles, olha, olha, olha Ó Caralho, tá caro de xingolão aqui, Zê Caralho, mano, ó Oxi Ó, cadê o cara? Morreu? Vou ler conteúdo de campeonato pra vocês Vai ser o fluxo, hein, rapaziada O que que cês acham? Valorant é jogo de quinta de costas Eu tô de costas, e aí? E aí, e aí? Qual é o seu argumento agora, Jonathan, seu safado? O que tá lendo no comentário que não tá aparecendo aqui? Eu tô fazendo live tanto na Twitch quanto no YouTube Não, mano, eu tô confiantão Olha a faca, olha a faca Olha a faca Ah, cê que tinha tomado vaca na Twitch, não Deu certo seu encontro, mano? Deu alguma coisa pra ajudar? Deu demais, cara Pra dar uma menina, a gente boa pra casa, mano Firmeza Da hora Bonita Ó, o scout é criminoso, hein Nossa, eu vou abrir aqui, eu vou dar demais Gente, ó Ih, é que eu fugi ainda, ó Corri Ó, esse cara de AWP na base Eu vou ter que comer ele Eu até claro falhou Falhou mesmo É isso aqui, gente? Ai, o que que tá rolando aqui, gente? Tem live na roxinha também? Tem sim, Igor Tô fazendo agora mesmo Na roxinha E na... E na... Aqui no YouTube Opa, uma insignia Tô pra auto-live na xinha Tu libera mais Eu vou fazer isso O cara perdeu a C4 aqui Poxa, tem um cara aqui Ah, a faca me deu confiança A faca me deu confiança Eu vou ter um kit cabuloso mesmo Ó, meu teclado tá falhando O W Só o W tá falhando lá Ah, eu vou usar, mano Eu sou maluco Se a montanha... Se a montanha não vem até mim Eu vou até a montanha Ah, eu tava pulando com o boneco Mas tava gostoso Ah, a luva eu não ligo pra luva, não Comigo aqui na B Certo, eu matei o cara cego Eu sou um gênio do contemporâneo Que isso, gente? Tá maluco? Você tá bem? Que isso, Tioreta? Você não meteu essa, não Vai 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 Vai, você não é homem? Vai Ele vai dar a volta à base Ó Ah, John Wick Tô brincando demais O jogo é de tiro Fala tu, Claudio O jogo é de tiro É a faca É a faca É a faca É a faca Eu posso afirmar que é a faca Ai, gente Ai, gente Ele não vai pra A Tá? O cara vai pra B Olha Olha aqui Olha a safadeza Olha a safadeza Olha a safadeza Olha a safadeza do cara B*** B*** . . . . . . . . . Aplausos Ah, o cara não quer dar a cara, tá covarde O cara foi, o outro foi lá pra... O refugio muito Tá se amostrando já, eu tô me amostrando mesmo Tô solto Deixa eu solto, ninguém mandou soltar a colheira do cachorro Morreu pro time do Todes Eu sou um lixo mesmo Mano, todo round Você não mata nenhum round O cara me amassou Como faço pra minha live inteira depois, ela fica salva? Fica salva, ela fica salva O papo 10, Capitão, eu sou seu fã Eu sou meu fã Eita Tomei da bundinha Nossa, eu vou chegar chegando Vamos pegar a faca, vamos pegar a faca Ah não Oh, 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 oh Mas na moral, eu tô felizão com essa faca Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Quem foi que roubou meu kill? Quem foi que roubou meu spray transfer de ace? Roubaram meu 5k Virou no meu pé não, só você morre Ignorei ele O cara vai vir até de mim Vai tá livre Fernando Panturra Miranda se tornou um membro Foi mal Ô Diolando, valeu pelo tarefa nível 1 Pô cara, tamo junto, muito obrigado Diolando Muito obrigado mesmo cara, sério mesmo, muito obrigado Ô na moral, a faca deu confiança pro pai tá Pode vir falha, pode vir feia, pode vir a fura inteira filho O pai tá fome Vai tapar Vai tapar Amanhã o cara tá com uma faca Você é muito faixa moleque Caixão E fulho Não, eu vou de ver Não T, 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 t Nossa senhora Ok O que é isso?